Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos mostrar vários modelos lindos de blusas femininas e saias para combinar vários looks. Os modelos de hoje servem tanto para o trabalho como para o lazer. São peças para serem usadas em uma época mais quente, como na primavera ou no verão, pois a maioria dos modelos das blusas são sem mangas ou meia manga. Mas nada impede de usar em outras estações e acompanhar, por exemplo, uma jaqueta ou um blazer. Vai ficar um look muito bonito também, que poderá ser usado em várias outras ocasiões. Muita gente fica na dúvida na hora de combinar duas peças ou mais, por causa das estampas e das listras. Mas para não ficar um look com muita informação ou com uma mistura de estampas e correr o risco de não combinar as peças, vamos deixar uma dica de como combinar esses modelos. No caso das saias e das blusas, você pode escolher uma saia estampada com uma blusa lisa e vice-versa, uma blusa estampada com uma saia lisa. Outra dica é escolher cores que combinam com estampas. Não precisa ser a mesma cor, mas tons que valorizem as peças para ficar um look muito harmônico e bonito. As saias e as blusas nunca saem de moda, por isso pode abusar desses modelos que são lindos e deixam a mulher muito bem vestida. Uma outra dica é usar as saias com modelos de blusas mais soltinhas, pois combinam bem com as saias, deixando o look muito elegante. Você gostou dos modelos que trouxemos? Qual é o seu modelo preferido? Qual modelo você gostou mais? E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Aproveita também para compartilhar com as amigas, elas também vão gostar. Esperamos que você tenha gostado dos modelos que trouxemos para você. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.